e fala família MPP quer aprender matemática para o concurso do TJ São Paulo então esse vídeo é para você seja bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal para quem não me conhece sou professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira através do método MPP ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade e nesse vídeo de hoje tá aqui repete aí na sua casa tudo lindo matemática para o TJ São Paulo aprenda de forma rápida e definitiva repete aí na sua casa para cima deles e não deixe o inimigo agir tá aqui ó tudo lindo juntos conseguiremos essa vaga eu tenho certeza disso mas antes de começarmos aí a trocar uma ideia sobre a aula baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal projeto 1 milhão de inscritos né inscreva-se em nosso canal e ative o sininho ativando o sininho a notificação sempre que rolar uma publicação vai chegar o vídeo para você e eu sei que você deve estar aí se perguntando o marcão será que realmente o método MPP funciona será que esse método se aplica para minha realidade será que eu consigo aprender pessoal o método MPP é um sistema né de aprendizagem que nós desenvolvemos onde mostramos que qualquer pessoa qualquer pessoa é capaz de aprender matemática e raciocínio lógico e como consequência disso acabar de uma vez com o medo da matemática e com medo do raciocínio lógico para mostrar para você que realmente o método funciona vamos a mais uma prova social de que estamos no caminho certo e de que o método como eu falei realmente ele muda a vida das pessoas vamos lá olha que depoimento bacana do Diogo vamos lá pega a visão bom dia professor Renato professor Marcão passando aqui para agradecer imensamente as aulas de vocês no youtube e o curso premonição através dessas aulas consegui fechar matemática não deixei o inimigo agir que vocês possam continuar ajudando mais gente assim como me ajudaram Diogo de Oliveira Porto preciso falar mais alguma coisa ele comprou o curso do aulão da premonição que é um curso que nós geralmente lançamos nas vésperas dos principais concursos do brasil né um bem recente que lançamos foi do concurso da pm são paulo e cara o cara só com esse aulão de revisão ele conseguiu gabaritar a prova então método funcionou pra ele com certeza e eu tenho certeza que o método também vai funcionar funcionar para você primeiro passo é você acreditar que é possível e tirar esse mantra da sua cabeça que matemática não é de a aula vamos lá caneta e papel na mão sorriso no rosto e simbora vamos lá pra cima deles tá aqui as nossas redes sociais trocamos likes e seguimos de volta vai lá no meu instagram pra gente bater um papinho né se você tá com alguma dúvida né quer esclarecer alguma coisa enfim vai lá que a gente troca uma ideia e hoje pessoal né estendemos aí né a nossa pré-venda da tria de mpp a nossa assinatura anual já tá o link aqui na descrição do vídeo para não tomar muito tempo da aula no final a gente troca uma ideia e eu explico pra você o que seria a tria de mpp a assinatura anual beleza no finalzinho a gente troca uma ideia mas aproveite porque estendemos somente hoje né terminaria né a promoção valor promocional às 9 horas né estendemos aí até as 23 horas e 59 minutos de hoje legal agora pessoal sem mais delongas vamos dar início a nossa aula padrão vunesp né padrãozinho vunesp deixa eu dar uma olhada aqui para o meu retorno tudo ok daqui a pouco eu saio dali para não atrapalhar a questão mas vamos lá uma verba total de um milhão e meio foi aplicada na realização de dois projetos a e b sabendo-se que a razão entre a parte aplicada pelo projeto a e a parte aplicada pelo projeto b nessa ordem pode ser representado pelo número 1,4 é correto afirmar que no projeto b quando comparado com o projeto a foram aplicados aí vem as opções 600 mil a mais 250 mil a menos então a gente tem que né encontrar esses valores para poder fazer aí a comparação então vamos lá pessoal começando aqui a primeira questão vamos lá primeiramente vamos trocar uma ideia para não ter gritaria lá na frente na resolução da questão vamos lá o que que seria 1,4 1,4 é a mesma coisa que 14 sobre 10 sim ou não deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu equipamento de som está tudo ok eu tenho mó medo disso de eu ficar falando aqui e não sair a minha voz que já aconteceu algumas vezes então voltando aqui para a aula devagarinho vou passo a passo estou conversando com você é como se nós estivéssemos né trocando uma ideia tomando um chopin amigos né chopin tira gosto de frente para o mar aquela coisa linda legal sempre juntos presta atenção no método então a primeira coisa é entender esse 1,4 matemática básica o que que é 1,4 Marcão é 14 sobre 10 é a mesma coisa que 14 sobre 10 simplificando por 2 olha olha que papazinho gostoso simplificando por 2 qual é a fração que nós encontramos vou até colocar ali mais próximo vou colocar aqui simplificando por 2 isso aí vai dar quanto pessoal 7,5 então essa é a razão que eu vou usar resumindo 1,4 é a mesma coisa que 7,5 legal agora sim a gente vai matar a questão vamos lá qual é o total da verba tá aqui ó 1,5 então se eu somar o que foi aplicado no A mais o que foi aplicado no B nos dois projetos tem que dar quanto 1,5 milhão 1,5 milhão não é isso? sim ou não? então o total é 1,5 milhão só que ele fala que a razão entre a parte aplicada no A e a parte aplicada no B é igual a 1,4 então pessoal a razão é igual a 1,4 só que 1,4 é a mesma coisa que 7,5 sim ou não? 1,4 já trocamos uma ideia lá na frente lá em cima lá na frente então lá em cima e sabemos que 1,4 vou até melhorar aqui 1,4 está aqui é a mesma coisa que 7,5 legal? então a razão de A para B eu tenho um toque a razão de A para B é quanto pessoal? 7,5 quem lembra do método? vamos lá questão que fala de razão coloca o K que vem a solução então questão falou de razão coloca o K que vem a solução então vamos colocar tudo em função do K então o A vale quanto? 7K o B vale quanto? 5K só que o total não é 1,5 milhão então se eu somar o A mais o B o A mais o B bugou aqui é isso? o valor vai dar quanto pessoal? 1,5 milhão legal? deixa eu sair daqui senão vai cortar quando eu olho para o lado aqui é o nosso retorno beleza vamos lá fazendo agora a continha 7 mais 5 12 12K é igual a 1,5 milhão 1,5 milhão é a mesma coisa que 1.500 colocar na forma fatorada é a mesma coisa que 1.500 vezes 1.000 legal? então K vai ser igual a 1.500 vezes 1.000 dividido por 12 vou passar o facão aqui no 1.500 e no 12 pou pou indo para o cantinho para fazer a conta vamos lá 1.500 dividido por 12 vamos lá 15 dividido por 12 vai dar 1 sobra 3 abaixo 0 30 dividido por 12 vai dar 2 2 vezes 12 24 sobrou 6 né? sobrou 4 não sobra 6 abaixo 0 60 dividido por 2 vai dar 5 resto 0 aí depois é só multiplicar 125 vezes 1.000 125 vezes 1.000 vai dar 125.000 essa é a resposta? não esse é o valor do K legal? só que se eu tenho K eu tenho tudo agora é só olhar a pergunta vamos lá o que ele está perguntando para a gente é correto afirmar que o projeto B quando comparado com o projeto A foram aplicados então o B o A é maior do que B então o B em relação ao A foi aplicado menos alguma coisa em relação ao K vamos lá em relação ao K foram aplicados 2K a menos no B comparando ele com A o A não é 7 o B não é 5 então o B tem 2K a menos que o A sim ou não? o B até coloquei errado ali o B tem 2K a menos que o A o B tem 2K a menos que o A se o B tem 2K a menos já tem como a gente descobrir esse valor por quê? o K não vale 125.000? então 2K vale quanto? 2 vezes 125.000 vai dar quanto? 250.000 então pessoal o B tem 250.000 a menos que o A legal? olhando aqui as opções gabarito letra B passamos aí para a próxima questão legal? vamos lá próxima questão pessoal é de porcentagem vamos lá uma empresa selecionou 160 candidatos para uma entrevista visando o preenchimento de algumas vagas legal 2 candidatos selecionados 5 não compareceram a entrevista e 25% dos que compareceram foram contratados em relação ao número inicial de candidatos selecionados aqueles que foram contratados representam então pessoal vamos lá vou usar aqui a técnica da árvore número inicial de candidatos 160 aí a gente vai criando aqui uma espécie de árvore aí primeira situação da questão pessoas que compareceram tem as pessoas que compareceram e as pessoas que não compareceram legal? não compareceram 5% então eu vou pegar aqui 5% de 160 tranquilão acha 10% quem tem 10 tem tudo 10% é só você voltar uma casa então 10% está com dificuldade volta uma casa então 10% vale quanto? 16 tranquilão se 10% vale 16 5% é a metade então 5% vale quanto? 8 perfeito se 8 pessoas não compareceram quantas pessoas compareceram? só diminuir 160 menos 8 que vai dar 152 perfeito então eu já sei quantas pessoas compareceram legal? 152 pessoas mas voltamos no texto ele fala que 25% dos que compareceram foram contratados então agora vamos pegar aqui 25% de quanto? de 152 método MPP 25% de qualquer valor é a mesma coisa que pegar esse valor e dividir por 4 simples assim então você vai pegar 152 e vai dividir por 4 vai dar 3 ó tranquilão cabeça de gelo mete a mão nisso aí cara olha a preguiça vai dar 3 3 vezes 4 12 pra 15 3 abaixo 2 32 por 4 8 então 38 pessoas foram o que? contra contratadas então 38 pessoas foram contratadas agora ele quer saber isso em percentual em relação a quantidade que tinha inicialmente de candidatos qual é a quantidade inicial que nós tínhamos de candidatos 160 então valor total ou inicial vale sempre quanto? 100% aí ficou tudo lindo regrinha de 3 160 tá pra 100% e 38 vai tá pra quanto? pra X se eu tenho menos pessoas consequentemente eu tenho um valor percentual menor né se as duas diminuíram elas são diretamente proporcionais aí a gente cruza por isso que falamos sempre aqui que regrinha de 3 simples com porcentagem você cruza nem troca ideia vai ficar 160X igual a 3,800 facão no 8 facão no 0 né perdão ou ou vai ficar X igual a 380 sobre 16 simplificando por 2 vai dar 190 dividido por 8 vamos fazer aqui a continha deixa eu ver se vai cortar 190 dividido por 8 cortou não né 190 dividido por 8 cortou não vamos lá vou usar aqui pessoal o princípio do olha olha eu vou fazendo a continha e vou olhando para a resposta para as alternativas vamos lá 19 por 8 vai dar 2 2 vezes 8 16 16 para 19 está faltando 3 não é isso abaixo 0 31 30 dividido por 8 vai dar 3 então aqui eu já elimino a letra A a letra D e a letra E o princípio do olha olha 3 vezes 8 24 24 para 36 coloca agora o 0 e a vírgula então agora com certeza eu já sei qual é a resposta 60 dividido por 8 7 7 vezes 8 53 perdão 7 vezes 8 56 sobrou 4 mas eu nem preciso continuar porque olhando aqui as opções com certeza a resposta é a letra B de bola e realmente se eu colocar aqui o 0 a regrinha da divisão eu vou colocando o 0 agora e vou fazendo os cálculos 40 dividido por 8 vai dar 5 e resto 0 só que eu não precisava beleza então x vai ser igual a 23 ponto 75 por cento marco o V da vitória e simbora para a próxima questão então primeira questão qual foi o assunto da primeira questão razão e proporção tema certeiro na tua prova questão que fala de razão coloca o K que vem a solução beleza legal a próxima questãozinha de porcentagem valor inicial ou total vale sempre quanto 100% e a nossa terceira questão deixa até eu voltar aqui para o cantinho é uma questão de geometria questãozinha de áreas sempre cai uma dessa na prova do TJ então vamos lá um terreno retangular ABCD foram construídas quadras esportivas e de vestiários que é representado pela letra V conforme mostra a figura em que as medidas indicadas estão em metros a área destinada a quadras é então é a área cinza então o que a gente vai fazer aqui pessoal primeiro passo é encontrar o valor de X como é que a gente vai encontrar esse valor de X por ser um terreno retangular esse lado obrigatoriamente é igual a esse então continha básica 5X mais 20 tem que ser igual a 50 5X igual a 30 X igual a 30 dividido por 5 X igual a 6 deixa eu sair daqui senão vai cortar a parada de novo vamos lá então X é igual a 6 tudo lindo se o X é igual a 6 está aqui esse pedacinho aqui vale 6 e aqui vale 30 porque 5 vezes 6 dá 30 aí pessoal um abraço por quê vamos lá como é que a gente vai achar a área da da quadras né que eu vou chamar de quê a área da quadra ela vai ser igual a área total menos a área do vestiário que é representada pela letra V associando comigo se eu pegar a área total do retângulo e diminuir da área do vestiário eu tenho a área da quadra sim ou não então vamos lá área total eu vou chamar de T vou fazer aqui embaixo área total vai ser base vezes altura comprimento vezes largura né a altura eu já tenho que é 50 falta eu encontrar aqui a base 74 mais 6 vai dar 80 então a área total seria base que é 80 vezes altura isso aí vai dar 4 mil beleza agora a área do vestiário vai ser base que é 6 vezes altura 6 vezes 30 vai dar 180 então repetindo área total é a área do retângulo né é a área total é a área do retângulo é base aqui ó vezes altura 80 vezes 50 vai dar 4 mil área do vestiário é a base que é 6 vezes a altura que é 30 6 vezes 30 180 agora tudo lindo é só fazer a conta 4 mil menos 180 4 mil menos 180 vai dar 3 mil 820 metros quadrados olhando ali as opções gabarito letra B de bola legal e agora pessoal eu vou te passar né um recado vou te dar um recado né você que está se preparando né pra vários concursos e quer ter um investimento único e ser aprovado deixa eu até voltar aqui né pra conversar com vocês né então voltei aqui então você que tem dificuldades né em interpretar questões já deixou de fazer vários concursos por causa da matemática e do raciocínio lógico seus problemas acabaram pessoal lançamos a nossa tria de MPP que nada mais é que a nossa assinatura anual você pediu nós atendemos e quem comprar hoje esse curso até as 23 horas e 59 minutos será contemplado com investimento menor estendemos né a pedido estendemos né o valor promocional da pré-venda então eu sei que você está agoniado Marcão quanto é esse curso vai salvar minha vida então pessoal clica aqui que você não vai acreditar no valor que estamos né oferecendo pra vocês eu tenho certeza que esse valor que está aqui quando você clicar você vai ver é muito menos que uma pizza né botando aí mensalmente é muito menos que uma pizza no final de semana né com certeza é muito menos que uma pizza no final de semana e com certeza esse curso a nossa assinatura anual ela vai acabar com todos os meandros que cercam a matemática o raciocínio lógico de forma definitiva porque ali realmente você vai aprender de fato né a teoria associada ao exercício ao famoso R né o que seria o R Marcão estudar revisar e exercitar o método MPP ele é fundamentado né no R estudar revisar e exercitar e tudo isso você vai aprender lá dentro do nosso curso então se você é aquele aluno que está se preparando para vários concursos e quer um investimento único ah Marcão além do TJ São Paulo eu vou fazer PM eu vou fazer prova para outros estados cara o curso é esse aqui seu investimento vai ser bem menor e cara aproveitem o né o valor promocional porque amanhã já vai estar com outro preço legal qualquer dúvida entre em contato com a gente através das redes sociais do Matemática para Passar ou através do nosso WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo beleza então simbora recado dado vamos lá voltamos aí para a nossa aula olha aí a próxima questão pessoal um bloco maciço de gesso com forma de um prisma reto de base retangular com 30 de altura teve uma de suas faces pintadas conforme a figura cujas medidas estão indicadas em centímetros sabendo que o volume é de 1200 a razão entre a área da base e a área da face pintada então pessoal vamos lá qual é a jogada aqui primeira coisa eu vou descobrir o valor do x qual é a formulazinha do volume do paralelopípedo né do prisma reto retangular é o famoso CLA área da base vezes altura CLA comprimento largura e altura multiplica todo mundo não troca ideia então vai ficar aqui ó 5 vezes x vezes 30 isso tem que dar quanto? 1200 facão no zero mal de cortes vamos lá vai ficar 5 vezes 3 15 isso é igual a 120 x vai ser igual a 120 dividido por 15 120 dividido por 15 vai dar 8 legal então eu já sei que o x vale quanto? 8 questão está morta por quê? vamos lá área da base deixa eu sair dali senão vai cortar vamos lá área da base quanto vale a área da base vai ser 5 vezes 8 5 vezes 8 vai dar 40 não é isso? 5 vezes 8 vai dar 40 só que essa face lateral é igual a essa no paralelepípedo as faces laterais elas são iguais duas a duas então esse lado é igual a esse legal? obrigatoriamente então a área da face pintada vai ser 8 vezes 30 que vai dar quanto? 240 como ele quer a razão razão uma divisão qual é a razão entre quem? entre a área da base e a área da face pintada área da base 40 face pintada 240 simplificando aqui por 40 isso aí vai dar 1 sexto não é isso? olhando lá as opções qual é o nosso gabarito pessoal? letra B de bola novamente e essa foi a nossa última questãozinha ah Marcão mas não vai embora não deixa eu voltar aqui novamente né falamos da tria de MPP agora se você está se preparando somente para o concurso do TJ São Paulo e quer uma coisa mais específica está aqui esse é o curso específico do TJ São Paulo e esse curso está com 4 bônus 4 bônus exclusivos para você então repetindo se você está se preparando somente para o concurso do TJ conselho do tio Marcão é esse curso aqui é específico seu sonho é ser analista ou técnico ou judiciário do TJ São Paulo você só quer esse concurso minha dica é você comprar o curso específico agora se você vai fazer mais de um concurso você quer uma coisa mais abrangente né é o nosso é a nossa assinatura anual a nossa tria de MPP na tria de MPP olha só o que nós oferecemos o link está aqui embaixo o módulo completo de matemática o módulo completo de raciocínio lógico o módulo completo de financeira e mais 9 bônus para tudo Marcão quais são esses bônus clica aqui que você vai saber e ainda para quem fechar hoje né a venda estendemos aí o seu curso por mais um ano né então na verdade você fica com 2 anos aí com a assinatura beleza então não perca essa oportunidade porque esse ano só abrimos essa triade e não sabemos quando vai rolar novamente então essa é a grande chance né de você fazer um investimento por um valor mínimo para você ganhar muito porque imagina você faz um concurso aí para um cargo que pague um salário de 10 mil reais então você vai receber muito por um investimento o que? mínimo né bem pouquinho então pessoal o seu futuro que está em jogo não pense toma uma atitude e vamos juntos nessa legal e agora para a gente finalizar um recado né essa mensagem cara ela me emociona muito porque mostra que nada cai do céu não existe milagre para o sucesso olha o que existe preste atenção nessa mensagem o sucesso né isso aqui cara reflete muito a minha vida né as pessoas muitos falam que foi sorte né que eu estou maluco até hoje mas ninguém sabe ó o sucesso não é um acidente é trabalho duro perseverança aprendizagem estudo e sacrifício então pessoal o sucesso né pra você atingir lá o sucesso são o que pequenos esforços né ali diariamente dia a dia cara você tendo comprometimento tendo um foco estabelecendo um alvo cara você vai conseguir basta você seguir o método MPP legal se você chegou até aqui muito obrigado e de coração se esse vídeo foi importante pra você se essa aula te impactou de uma certa forma deixa o seu gostei cara e coloca aí comentários né com sugestões com assuntos com as próximas aulas o assunto realmente que você tem dificuldade coloca aí no bate-papo que na medida do possível nós vamos olhar um a um e vamos responder e com certeza tentar colocar em prática aqui nas aulas porque aqui pessoal o mais importante é você legal então um forte abraço fique com Deus ó a nossa assinatura no alvo clica aqui que você vai gostar um forte abraço e uma boa noite aí a todos matemática é o que? pra passar valeu pessoal um abraço